Vamos falar sobre o comandante do Exército, Tomás Paiva, que avalia que há outras medidas a serem adotadas nessa crise no Rio Grande do Sul antes de se chegar ou de se optar por uma eventual decretação da garantia da lei e da ordem. Essa medida possibilitaria que militares atuassem na área de segurança pública lá no Estado. Hoje, todos os esforços das tropas estão concentrados no resgate das vítimas das enchentes, como a gente tem mostrado aqui repetidamente. O que o comandante disse foi o seguinte, a decretação da GLO não foi debatida neste momento. Existem outras maneiras de atuar nessa crise, como o reforço com o envio de homens da Força Nacional e a colaboração das Forças Armadas em áreas como inteligência junto aos agentes de segurança, que é o que já está previsto em lei. E aí, Gustavo Segrar? Parece válido. Nesse momento, pelo menos, o foco tem que ser o resgate das pessoas, mas tomando a explicação que deu Piperno de que quase a totalidade das lojas de conveniência foram furtadas, dá a sensação de que vai precisar alguma ajuda, porque a Polícia, a Rodoviária Federal, a Polícia Federal, Polícia Militar, guardas municipais, tem que estar com esse foco e alguém tem que cuidar da segurança. Nós víamos em redes sociais pessoas que estão nas suas casas armadas para evitar que alguém vai e roube elas. Então, me parece que isso deveria ser tratado com absoluta prioridade, claro, resgate, mas não descuidando a questão da segurança. E as Forças Armadas, Forças de Segurança Nacional, o Exército, tem muito mais conteúdo de recursos para poder fazer isso num momento tão crítico. Qual é a sua avaliação, Fábio Piperno? E o Rio Grande do Sul vive uma situação de quase que total anomia. Mas por quê? Porque também esse era um evento para o qual o Brasil, em momento algum, havia se preparado. E aí não é culpa do Rio Grande do Sul, não. Quer dizer, ninguém imaginava que o Brasil, em algum momento, fosse passar por algo tão devastador assim. Então, não ocorreram aí as precauções que agora se mostrariam necessárias. Então, o que acontece? Abriu a caixa de Pandora também. Quer dizer, junto com a água, vem aí um monte de problemas, de ilícitos, de bandidagem. Então, agora é sim, de fato, correr atrás das soluções. Mas a que preço e a que jeito? Quer dizer, é muito difícil agora se estabelecer uma estratégia, até porque você nem tem como, por exemplo, deslocar tropas, não tem como dar conta dos desafios logísticos. Como é que vai se levar, por exemplo, tropas de segurança para a cidade que está sendo abandonada pelos moradores e que provavelmente estão deixando aí muitos pertences, objetos de valor nas suas casas. Quando a água baixar, não vai ter ninguém lá. Enfim, não vai ter mais cidade, não vai ter mais população. Então, é claro que o crime também está atento a isso. É uma situação realmente muito complicada e desafiadora. Diga, Dávila. Não, esse é o momento, como a gente falou aqui, é salvar vidas, é ter uma conta das pessoas. É óbvio que na hora que a água baixar, as coisas voltarem ao normal, também a atuação da polícia volta ao normal. É que hoje não tem condição, tá certo? Então, assim, é preciso fazer uma avaliação. Não pode ser precipitado nessas coisas. Gélio, hoje, como é que você vai mobilizar as pessoas? Óbvio. Não tem como fazer nada disso. Então, assim, vamos por etapa. Vamos focar na questão emergencial, salvar vidas, recuperar essas pessoas. Depois, nós vamos tratar desse assunto. O Rio já está baixando. Daqui a uns 4, 5 dias, a gente vai saber. E a criminalidade, óbvio, assim como os ratos saem do bueiro, os criminosos saem do seu bueiro para roubar os outros. Mas esse não é, hoje, o maior problema que nós temos no Rio Grande do Sul. E, numa questão de emergência, você tem que focar nos problemas centrais. E, hoje, o problema central é resgatar as pessoas.